O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Tribunal de Justiça do Amazonas estiveram no 37º Distrito Integrado de Polícia de Presidente Figueiredo fazendo vistorias na estrutura do prédio. O Grupo de Fiscalização e Monitoramento Carcerário identifica o que pode ser melhorado. Então, por exemplo, se nós temos uma cela que está com calor excessivo, nós recomendamos que sejam adaptadas janelas ou que seja disponibilizado um ventilador para que essas pessoas não sofram nada além da restrição de movimentação que é a sua pena. A pena é privativa de liberdade, então a gente preserva os demais direitos que não seja a privação de liberdade. A visita para a inspeção da delegacia local foi realizada por uma comitiva de três juízes, colaboradores do Tribunal de Justiça do Amazonas e representantes da Procuradoria-Geral do Município de Presidente Figueiredo. É extremamente salutar e necessária. É uma medida que vem atender ao avanço, o êxito do sistema de justiça como um todo e que se busca sempre a cooperação entre todos os operadores, entre todos os órgãos que atuam nesse sistema de justiça. As inspeções foram acompanhadas pelo delegado titular de Presidente Figueiredo. A juíza Ana Paula de Medeiros visitou todas as celas e conversou com os detentos. Essa nossa visita, essa nossa inspeção vai gerar um relatório e gera um procedimento administrativo no Tribunal de Justiça, que é submetido à nossa supervisora, que é a desembargadora Luisa Cristina, para que depois saiam recomendações, tanto para a CEAP quanto para a Delegacia Geral e para o município, em relação às condições estruturais aqui da delegacia e de atendimento mesmo da população carcerária. O 37º DIP conta com três celas, sendo duas masculina e uma feminina, que atualmente abriga 14 detentos.